Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre as listas de cabeçalhos de assunto. Quando a gente tem aí a necessidade de representar tematicamente um documento, de evidenciar o seu assunto, a gente tem condição de fazer isso pelas ditas linguagens documentárias. Uma linguagem documentária, ela permite que eu faça a representação de forma controlada e padronizada, para que eu não tenha aí os problemas da linguagem do discurso comum, a dita linguagem natural. Então eu consigo trabalhar com algum instrumento, com alguma ferramenta que vai fazer esse aporte à minha representação temática, para que eu tenha padrão, para que eu tenha rigor, para que eu tenha um controle maior nesse ato aí de representação do assunto de um documento. E aí um dos tipos de linguagens documentárias são as listas de cabeçalhos de assunto. Essas listas são um conjunto de cabeçalhos de assunto, nada mais são do que um conjunto de cabeçalhos. E aí esses assuntos são colocados dentro de um conjunto de regrinhas, de uma forma estruturada, padronizada, e eu consigo retirar dessas listas aqueles assuntos específicos para aplicação no princípio de representação do assunto de uma obra. Então o princípio aqui, a lógica aqui, é retirar dessas listas o assunto, ou aquele conjunto de assuntos, para a identificação do assunto da obra que eu tenho em mãos, que eu estou analisando. Então as listas de cabeçalhos de assunto vão cumprir com um propósito importante, porque permitem que a gente faça esse tipo de representação de forma padronizada. Existe aí uma discussão de que não chegam a ter um rigor grande o suficiente para serem consideradas linguagens documentárias, mas há uma perspectiva também na área de biblioteconomia que entende as listas de cabeçalhos de assunto como um tipo de linguagem documentária também, porque de certo modo vão apoiar esse princípio de representação do assunto das obras, ainda que de forma um pouco mais aberta, sem o rigor, o controle amplo, semanticamente falando, que a gente tem outras estruturas aí, como os tesauros, como especificamente também taxonomias e ontologias. Enfim, quando a gente está pensando então em listas de cabeçalhos de assunto, a gente está pensando num conjunto alfabético, distribuído, para que a gente possa de fato consultar e trazer esses assuntos no momento em que a gente vai utilizar ali a lógica, o encadeamento dos temas de um determinado campo do conhecimento, de um tipo de obra que a gente está evidenciando. Pensando especificamente aí, a gente vai ter que utilizar seguindo um princípio que é básico também no nosso campo, que é a lógica de pré-coordenação. Então, quando eu faço a representação temática, eu posso fazer isso seguindo o princípio pré-coordenado. O que significa isso? Eu estou utilizando de uma estrutura na qual já existe uma combinação, já existe uma ordem, um arranjo desses termos, dessas palavras, desses assuntos que foram colocados para mim. Então, a pré-coordenação é justamente a combinação, a coordenação dos termos, dessas temáticas, desses assuntos de forma prévia. Então, se, por exemplo, eu for identificar um determinado assunto como história, e aí eu quero estabelecer que a história, Brasil, século XVII, eu tenho condição de fazer isso dentro de uma ordem, de um cabeçalho. Então, Brasil, século XVII, história, tudo isso vai estar combinado, arranjado dentro de um cabeçalho, do qual eu posso retirar essa estrutura previamente combinada. Então, por isso é um nível de pré-coordenação, de combinação anterior desses termos. Eu não identifico o meu assunto de forma individualizada, portanto. Todo esse cabeçalho, todo esse conjunto de palavras, história, Brasil, século XVII, tem que ser utilizado junto para que eu faça a representação do meu assunto. Então, essa é uma concepção em que a gente consegue realmente fazer a evidência de um assunto, de um conjunto de assuntos, mas pensando que, obviamente, aí é uma combinação prévia, é uma lógica de arranjo que antecede a aplicação propriamente dita, né? A busca propriamente dita ali em base de dados. Então, com listas de cabeçalhos de assunto, a gente está trabalhando com o princípio, com uma lógica, com uma combinação de termos prévia, né? E eu utilizo todo o cabeçalho, todo o conjunto amarradinho de termos para essa representação dos meus assuntos. Legenda Adriana Zanotto